Ontem um menino que brincava me falou Que hoje ele é semente do amanhã Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere não, nem pare de sonhar Nunca se entregue, nasça sempre quais manhãs Deixa a luz do sol brilhar no céu do teu olhar Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos mundo, nós podemos ar Vamos lá fazer o que será Ontem um menino que brincava me falou Que hoje ele é semente do amanhã Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere não, nem pare de sonhar Nunca se entregue, nasça sempre quais manhãs Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos junto, nós podemos ar Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer Vamos lá fazer Obrigado.